Oi meus amores, bem-vindo a mais um Cozinha da B. Pessoal, quer aprender a fazer esse pudim? Olha que coisa mais linda, olha isso aqui. Só de olhar dá vontade de comer, né? Gente, um docinho com uma sobremesa maravilhosa. Então, se você quer aprender a fazer este pudim gostosinho, é aqui no Cozinha da B. Então, vem comigo e segue o passo a passo dessa receita, vem! Ó pessoal, vamos começar aqui fazendo o caramelo, tá? Aqui eu tenho uma xícara de açúcar, porque esse meu pudim é um pudim menor, tá bom? Se você quiser um pudim maior, você aumenta a receita, tá ok? Então, eu vou deixar aqui dar uma derretida e a gente já volta. Pessoal, tá vendo? Já está derretendo, tá? Você vem aqui, ó, dando uma mexidinha. Quando chegar esse estágio, você abaixa o fogo pra que sua calda não queime, tá bom? Então, agora eu vou colocar a minha água, ó, ó, deixa eu ir colocando aqui devagarzinho, tá vendo, ó? Foginho baixo, tá? Ó, daqui a pouco ela derrecha, aí aqui você já não mexe mais, deixa ela derreter. Ó pessoal, ó, a calda já está pronta, tá? Agora que eu vou desligar, opa, vou desligar aqui, o que que eu vou fazer? Vou pegar o auxílio de dois panos e vamos, vamos brecar aqui, ó. Ó, pro pudim vamos usar aqui, ó, quatro ovos, tá bom? Então, você coloca dentro do seu liquidificador. Vamos usar uma caixinha de leite condensado. Gente, é muito rapidinho pra fazer, viu? E ele vai ficar no forno, em banho-maria, por aí uma hora, uma hora e vinte, vai depender muito do forno de vocês, tá ok? Tem gente que coloca na boca do fogão, mas eu acho que demora mais tempo. Porque no forno ele fica abafadinho e eu acho que é mais rápido. Leite condensado dentro do liquidificador. Agora vamos usar a mesma medida de leite. Bora colocar o leite. Ó, tá vendo? Aqui é na risquinha, a mesma medida de leite. Então, vamos colocar aqui. Vou colocar também, isso aqui é opcional, você coloca se você quiser. Se não quiser, você não tem a necessidade de estar colocando. Vou colocar mais ou menos aqui uma colherzinha de sopa de baunilha. Agora eu vou bater por pelo menos de três a quatro minutinhos. Porque eu não gosto muito de cheiro de ovo, então eu vou bater bem pra que não fique com esse cheiro, tá? Pronto. Pronto. Aqui já batemos. Agora vamos colocar dentro da forma. Ó, aqui eu vou colocar a forma aqui dentro pra facilitar, tá? Então, aqui você vem colocando o seu líquido. Se você não quer que o caramelo entre no meio do seu pudim, você coloca bem devagarzinho, tá? Eu gosto quando o pudim fica cheio de buraquinho, sabe? Tem gente que não gosta, mas eu particularmente eu gosto bastante. Me lembro muito quando meu pai fazia pudim pra mim, que era desse jeito. Ali, ó, eu deixei aqui uma água fervendo, tá? Já vou desligar, ó, a água tá quente. O segredinho pra que o pudim cozinhe mais rápido e você gaste menos gás é isso, é você colocar água quente direto na forma. Então, aqui eu vou colocar, tá? Não vou colocar o vinagre nem o limão na minha forma, porque minha forma já é antiaderente, então ela não precisa. Mas se a sua forma for branquinha, você coloca umas gotinhas de limão ou de vinagre, que assim você evita que fique com aquela marca preta. E aqui eu vou cobrir, tá? Veda bem e você não vai mexer mais, você só vai abrir daqui mais ou menos uma hora, que você tem certeza. Se o seu forno for bem potente, uns 30 minutinhos você pode estar já olhando pra ver como é que tá esse pudim. Então, eu vou embalar bem ele aqui, pra não entrar ar, né, e nem vapor. Porque normalmente aquelas, quando começa a transpirar lá dentro, o que acontece? Começa a criar umas gotículas de água. Então, essa água pode cair do pudim e desandar o pudim. Por isso que muita gente fala, ah, eu não sei fazer pudim, por conta disso. Então, você veda muito, muito bem mesmo, tá bom? E não pode ficar mexendo, pelo menos, antes de 30 minutos. Ó, agora eu vou levar ao forno, gente. Ó. Vou usar aqui. Não esquece que tá quente, tá, pessoal? Cuidado pra não se queimar. Vou colocar aqui no meu forno. Ajeitadinha. Gente, toda a vida que eu começo a gravar um vídeo aqui, aparece duas pessoinhas que ficam o tempo todo assistindo. Olha isso. Essa é a Kira, né, Kira? Tá vendo a mamãe? Ó, pessoal, acabei de retirar do meu forno, tá vendo? Ó, ele já tá, ele tá bem firme. Só que aqui, você tem que deixar ele esfriar pra você desenformar. Por quê? Porque se você desenformar ele do jeito que ele tá quente, ele pode quebrar. Então, vou deixar ele dar uma esfriadinha, tá? Ó, vou deixar ele aqui. Vou cobrir e vou deixar ele esfriar. Quando ele estiver mais frio, a ponto de colocar na geladeira, eu vou levar pra geladeira pra deixar aí por, pelo menos, uns 30 minutos, ou até você perceber que ele está bem geladinho. Aí, você vem e desenforma. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado aqui desse pudim. Gente, vamos ver depois o resultado. Pessoal, já desenformei meu pudim, olha o resultado, olha isso aqui, gente. Um pudim tradicional, igual esse aqui, não tem, é só aqui no Cozinha da B. Então, vamos experimentar? Deu uma desconstruidinha na hora de informar, mas tá tudo certo. Acontece nas melhores famílias. Olha que lindo. Deu água na boca, né? Então, agora vamos experimentar? Olha, olha a cremosidade dele. Vou precisar do auxílio. Uh, olha isso. Gostou? Um caldinho, porque eu também sou filha de Deus, né? Mereço, de vez em quando, um docinho. Então, se você gostou desse pudim aqui do Cozinha da B, então você curte, compartilhe com os amigos de vocês. Você que não é inscrito, venha pra cá, se inscreva no canal, ative o sininho. Assim você receberá todas as notificações de todos os vídeos que a gente posta aqui no Cozinha da B. Ah, e tudo que eu usei vai estar aqui, ó, na descrição do vídeo, tá bom? Então, você vai lá, clica e você vai ver todos os ingredientes certinhos. Beijo, fique com Deus e até o próximo Cozinha da B. Enquanto isso, ó, eu fico aqui me deliciando.